Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Saltoso Renato Russo. Valeu. 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 Viajando. 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 Subindo dessa morena. Amém. 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 Senta. E eu não me toquei. Foi quando ele respondeu. Muito obrigado amigo. Mas eu sou carinho. 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 Tukareta O brilho dessa morena, amanhecido verão Cada vez mais destaque está do carro da cabeça Maldito amor da surmeta me virou de beijo E me levou para o inferno que me alucidei Fui pego já pro diabo, ele tomava uma fina canoa Uma teta e eu não me toquei Quando ele respondeu, muito obrigado amigo Mas eu sou carinho Eu não me toquei, eu não me toquei Quando ele me toquei, eu não me toquei Seu café da lara Eu não me toquei, eu não me toquei 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 Ela fazia muito bem Eu não me toquei, eu não me toquei Eu não me toquei, eu não me toquei Para a mão Ela também tava bebida Eu não me toquei, eu não me toquei Eu não me toquei, eu não me toquei Eu não me toquei, eu não me toquei Eu sei que ela terminou O que eu não comecei E o que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou você sem medo Aí eu disse quem tem medo é você Falamos o que não devia Nunca ter dito por ninguém Ela me disse eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo E um dia a gente se vê 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 Se inscreva no canal 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 E que amanhecerá Se inscreva no canal 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 Até porque tem horas que Se inscreva no canal E você se inscreva no canal E que nunca se inscreva no canal A 2014 A viúr E aí E aí Voou acima E aí 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 E aí